Olá pessoal, boa tarde, mais um Bate-Papo do Bem aqui no Multifoco. Minha convidada de hoje alcançou sucesso nacional em 2018 com a música Envolvimento. Quem não lembra, hein? Hit de carnaval. Ela é conhecida por sempre colocar um tom característico de humor nas suas músicas. MC Loma faz um sucesso na internet com as suas primas Marielle e Mirella. E é com a Loma que eu vou conversar agora aqui no nosso Bate-Papo do Bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começando aqui, gente. E aí, Bruno, tudo bem com você? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Ó, deixa eu colocar meu fone aqui. Já, já a Loma chega aqui pra gente bater aquele papo super bacana aqui do Multifoco. Mas, enquanto isso, vai mandando pro seu amigo, vai mandando pra sua amiga aqui a nossa live. Tá? Que vai ser uma live muito bacana e com certeza vocês vão gostar bastante. Deixa eu só tirar aqui pra eu pôr o fone. Pronto, agora sim, aguardando. Galera aí, gente, o Instagram tá dando um bug. Vamos ver se vai conseguir entregar pra todo mundo que tá bugando esses dias. Mas, mas eu acho que agora vai dar certo. Que bugou aqui o Instagram e não tá indo. Mas, eu acho que hoje... Olá, pessoal da assessoria. Oi, Márcia. Tá aqui a galera da Márcia. Que bacana. Muito feliz com isso. Ó, deixa eu mandar aqui a solicitação, então, pra Loma. Pra gente começar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ela já está pronta pra acessar. E a gente começa aquele bate-papo super bacana. Desde então, quero agradecer aqui o pessoal da assessoria. Márcia, um amor de pessoa. A equipe, né? Muito obrigado. Lu Dourado, Lu Dourado, o pessoal aí que faz parte da equipe da Márcia. Brigadão. Ó, esse bate-papo vai ser muito bacana aqui no Multifoco. Vai ser com a Loma. Todos conhecem, né? A Loma aí, sucesso na internet. Rainha dos memes, né? Tá bombando. E vai ser muito legal. E, olha só. Enquanto isso, você, lógico, você pode... Olha quem chegou. Comigo, tudo bem? Enquanto isso... Já acessou. Já tá aqui comigo. Já está ao vivo. Ô, Loma, me diz uma coisa. O que você anda fazendo, hein? Estava acompanhando essas histórias. Você está aprontando esses dias, hein? Menina, eu estou aprontando aqui em Recife, meu filho. Eu boto um terror aqui em Recife. É mesmo? Você se considera a rainha do Recife? Eu boto igual botar um filtro na minha cara, viu? Pode colocar, à vontade. Ótimo. Qual o filtro que você usa? Eu uso vários. Eu uso esse de Armin Brunet. Ah, é verdade. Esse é o que você mais usa. Eu estava acompanhando. Eu vi que você usa bastante. Esse é o que eu mais uso. Dá pra me ouvir bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Aí está ventando? Como é que está previsando o tempo aí em Recife? Aqui em Recife está calor. Aí eu estou com o ventilador. Não estou unado. Vem aqui na minha... Ah, entendi. Eu falei, gente... O negócio aí está ventando até. Eu falei, eita, o que está acontecendo aí? Não, não é. Está ventando ainda. Pronto. É porque aqui está muito calor, menino. Dei me livre. Não, eu imagino, né? Agora, em Brasília, está só chuva. Chuva direto, viu? Sério? Loma, eu vou tirar aqui os comentários só para o pessoal poder te ver melhor. Porque, Loma, até que fim, né? Deu certo. E eu vou te falar uma coisa. Desde 2018, que eu gostaria de fazer esse bate-papo com você. Estamos em 2021. Enfim, deu certo. Deu certo. Ainda bem, né? Graças a Deus que deu certo. Ainda bem, graças a Deus. Mas me diz uma coisa. Antes de começar falando, porque a gente vai começar do início, lógico, 2018, todo aquele sucesso. Mas eu quero saber como que você está. O seu psicológico, né? Porque a gente sabe que essa pandemia afetou o psicológico de muita gente. Principalmente da internet. Agora que surgiu essa questão do cancelamento. Das pessoas se sentirem no direito de cancelar as outras. E, às vezes, a gente vai para a internet e a gente está feliz por fora. Mas, por dentro, está abalado, né? Eu queria saber como é que você está. Como é que você está agora? Então, agora... Eu estou... O meu psicológico não está 100% bem. Porque eu já tive o psicológico 100% bem. Depois que eu entrei nesse mundo da internet. Dei uma balançada aí no meu psicológico. Mas, de uns dias para cá, estou bem. Às vezes, eu tenho algumas crises, assim, de ansiedade, né? Felizmente. Mas, no meu psicológico, eu estou fazendo tratamentos com alguns profissionais. Então, estou conseguindo lidar um pouco mais com a internet em si e tudo. Mas, estou melhorando. Porque... Eu comecei na pandemia, foi um pouco mais difícil. Só que agora eu já estou conseguindo melhorar mais. Estou conseguindo me controlar um pouco mais. E é bastante difícil, né? Lidar com comentário da internet, né? As pessoas não têm cautela ali para comentar. A gente sabe que tem muitas pessoas bondosas, né? Que falam tantas coisas boas para a gente. Mas, tem aquelas pessoas que querem ali, tipo, destruir. Falar um monte de coisa. Achar que está no direito de fazer isso, né? E é difícil, né? Lidar com essas pessoas, né? É muito difícil. Só que, graças a Deus, eu acho que eu tenho muitas pessoas, muitos fãs que me amam muito. Então, a maioria das críticas que eu recebo, eu vejo o lado bom. Que é as pessoas que gostam de mim, gostam das meninas. Então, tipo, eu nem ligo tanto. Nem ligo tanto. Mas, infelizmente, a internet hoje em dia não está naquele lugar que antigamente a gente ia e sentia um pontinho de paz. Mas, hoje, eu acho que não só eu, mas como muitas pessoas que trabalham com a internet, tem muita vontade de se afastar da internet pelo fato de pessoas com um coração ruim, pessoas sem luz, que consomem a internet para fazer mal aos outros. Você disse uma coisa certíssima. Pessoas sem luz, né? Pessoas sem luz. Uma pessoa que acendeu no coração, né? Mas, assim, em relação à internet, você é um meme puro. Qualquer coisa que você fala vira meme, né? Como é que você lida com isso? Tem gente que não gosta de ser meme, assim. Você gosta disso? Você acha bacana? Então, teve uma época que eu não gostava. Eu ficava meio afim. Eu ficava, meu Deus, o povo está achando que eu sou palhaça. Eu sou palhaça, o povo está indo, não. Antigamente, eu ficava assim. Mas, hoje em dia, eu vejo que, tipo, é o meu jeito de ser. E eu vejo que eu alegro muitas pessoas. Então, tipo, hoje em dia, eu amo. Eu amo. Hoje em dia, eu até vivo fazendo palhaçada para o povo rir. Então, eu amo me divertir. Eu até mesmo rio comigo. Às vezes, eu até penso que eu sou doida. Parece que eu ia ter até um juízo a menos, menina. Então, acho que na hora que Deus me criou, acho que ele faltou colocar juízo. Não é possível, não. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Você é daquele tipo que você não precisa nem forçar. Só pelo fato de falar. Porque é o seu jeito, é a sua energia. Você tem uma energia muito boa. E a gente percebe isso. A sua energia é muito boa. E o tanto que, quando você bombou com o envolvimento, virou meme a música, o videozinho. O primeiro videozinho ali foi um videozinho caseiro que você fez. E que foi muito bacana que a galera se identificou. Nessa época que você começou a fazer sucesso, acredito eu, não sei se você imaginava que chegaria a esse sucesso todo, mas foi uma fase boa, foi uma fase difícil. Como que você faz um balanço aí de 2018, quando você estourou o envolvimento? Então, foi uma fase muito boa. Mas eu acho que foi uma fase, assim, muito impactante. Porque nossa vida mudou completamente, do nada. Do nada a gente era umas pessoas normais, que ninguém conhecia. Do nada bom, todo mundo conheceu a gente. A gente saia na rua, não conseguia andar, porque o povo pedia foto pra gente. Então, eu acho que foi... Eu fiquei um pouco confusa com tudo isso que veio acontecendo na minha vida, na vida das meninas. Mas foi uma fase... A melhor fase da minha vida. Por mim, se fosse pra voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, eu faria. Tenho certeza que a Hermina também faria tudo de novo. E isso daí vai ficar na minha memória. Vou levar, vou contar pros meus filhos, pros meus netos, pros meus tataranetos, pros meus bisnetos. Vou falar pra todo mundo isso. Um orgulho, né? Você se sente orgulhosa por isso, né? Eu me sinto muito orgulhosa, Hermina, também. Pelo fato da gente estar levando uma cultura que é daqui do nosso estado de Recife, que ninguém conhecia. Então, a gente se sente muito orgulhosa de estar levando isso pra fora, pro Brasil todo, respondendo aí. Dando oportunidade pra outras pessoas também. Então, tipo, é um orgulho muito grande e estar levando nossa bandeira de Recife, do Nordeste, e mostrando pras pessoas que antigamente tinham preconceito com o nordestino. mostrando pra todo mundo que também o nordeste não pode vencer, que também a gente, que era da periferia, que era da favela, podemos vencer, podemos conquistar nossos sonhos. Então, tipo, a gente fica muito orgulhosa com isso. E eu vou te falar uma coisa. O povo do nordeste é o povo mais criativo que eu já vi. Eu não digo isso só pelo fato de eu ser nordestino, que eu sou nordestino, mas realmente o povo do nordeste é criativo, é um povo alegre. É muito criativo, é muito criativo. O que falta são oportunidades, né? Loma, assim, tipo, pra... Porque tem muita gente talentosa, né? Eu imagino, assim, tipo, que nem você falou, na periferia, tem muito talento escondido na periferia. Tem muito talento na periferia. Eu acho que a gente, assim, tanto eu como o pessoal que trabalha com a internet, com a televisão, eu acho que deveriam abrir mais portas pras pessoas da periferia, porque eu acho que é tanto talento escondido que acham que eles têm vergonha de mostrar isso e levar um não na cara. Mas você que tá assistindo aqui, que tem um talento, que conhece alguém, vá atrás do seu objetivo, que você já tem um não. Você tem que entender que você já tem um não, então você tem que correr atrás de um sim. Porque se você não correr pelo seu sonho, ninguém vai correr. Ó, de isso, tu para. É isso aí. Agora, vamos voltar. Envolvimento. Cara, hit de carnaval. Você tem ideia? Aqui em Brasília, tipo, estourou. Estourou. A galera ia pra rua dançando. O envolvimento foi muito bacana. Mas você podia dar uma palhinha do envolvimento. Eu quero a palhinha de tudo. Eu quero envolvimento. Eu quero a nova que você... Eu vou fazer um... Como se chama? Medley? Medley. É, isso mesmo. Tipo, do início, até agora. Porque recentemente você lançou uma bem legal também. Pronto. Envolvimento diferente eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. De uma vez. Esse hit de chiclete naturalmente vai ficar. Citu, 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 que curdiva. É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque isso apenas começou. Uai! Já lancei três hit mais pra achar a atenção. E agora se concentra e vai tremendo até o chão. Mais amiga pra afrontar. Bota a bunda pra mexer que eu volto pra atorar. Bota a bunda pra mexer que eu volto pra atorar. Bota a bunda pra mexer que eu volto pra atorar. Falou que quer meu coração. Parece que tá chonadão. Eita, amor, supera, segura a emoção. A loma é profissional quando pega e leva pro céu. Tá na quica, a quicadinha famosa pouquinha de mel. A loma é profissional. Essa é demais. Essa é demais. Aí tem a citadinha leve. É a última. É. Tem... Eita, me esqueci. Peraí. Lembrei. A malévola também? Tem malévola? Tem malévola. Tem citadinha leve. Citadinha leve é toda basquinha. Só os 15 que hoje à noite vai ser minha. Pronta pra cair na odangia do jeito que tu pira do jeito que tu gosta. Só sou DJ que eu vou rebolar de corte. Sou malévola e vou te fazer pirar. Eu sou malévola e posso te petitar. Eu sou malévola. Minhas vezes me cortar. Eu sou malévola. Malévola. Gente, é muito bom. É muito gostoso de ouvir as suas músicas. E a batida é muito boa. Dá pra galera dançar. Não só o adulto, mas também a criança se divertir. E é a música pra família toda. É a música pra família toda. Pra escutar literalmente no churrasco de família. Pra escutar durante as ocasiões. Ô Loma, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando lá no passado, você disse que não se arrepende, que você voltaria a fazer tudo de novo. Mas tem algum conselho que você daria pra Loma do passado? E qual o conselho que você também dá pra Loma do futuro? Um conselho que eu daria pra Loma do passado é que ela aproveitasse tudo, 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 mais devagar possível. Que ela não fosse tão ingênua em algumas coisas que ela fez. E para Loma do futuro, é que ela nunca perca esse brilho dela, que ela nunca desanime, que ela saiba que muitas pessoas amam a ela, que ela é alegria pra várias pessoas, e que ela vai muito longe, que ela é uma menina de muita luz. É isso aí. Ó, as músicas que você mais ouve, sem ser as suas, qual a música que você gosta de ouvir ultimamente? Então, ultimamente eu tô ouvindo muito brega funk daqui de Recife e muita pisadinha. Zé Felipe, MC Dunning, essas pisadinhas assim, esses piseiros. que é o do momento também, né? A galera tá gostando bastante, né? É o que eu tô mais ouvindo. Boa. Ó, vou fazer a brincadeira agora com você que é o seguinte, na verdade são perguntinhas rápidas, né? Qual que é o filme da sua vida? Se perdimento, acontece. Ai, não, da minha vida, da minha vida, que lembra a minha vida. Que lembra a minha vida ou que marcou a minha vida, que eu gosto muito. Que marcou a sua vida. Pode falar os dois, um que marcou a sua vida e um que lembra a sua vida. Pronto. Deprimente acontece e outro que lembra a minha vida. E eu sei, eu sei não. Eu sei não, menino. Não? Eu não sei não, macho. Esqueceu. Esqueci, eu esqueci. O lugar, aliás, o Loma, você tava esses dias fazendo uns stories aí da, de uma marca famosa, de cosméticos, né? que a amiga sua foi aí, você até ganhou uns cosméticos que eu vi. Você não acha que a Jequiti deveria fazer um perfume pra você? Eu acho. Eu acho. Como é que seria o seu perfume da Jequiti? Eu queria um esquema só de peixe, só que em italiano o nome. Oh, gente, não é pouca coisa, não. Lugar pra viajar e voltar sempre. Lugar pra viajar e voltar sempre, Recife. Boa. Seu meme favorito? Ô, minha gente, vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão? Você sabe que eu tava quase fazendo mutirão pra você vir pra cá, viu? Eu falei, vamos fazer mutirão pra Loma, que a Loma, gente, desde 2018, Loma, você me enrola. Vai tirar a deus, eu espero. Agenda lotada. Não para nunca, né? Não para nunca. Qual, qual, uma pessoa que você gosta muito, que não pode sair da sua vida nunca? Uma pessoa que pode sair da minha vida nunca, as meninas, né, que eu amo muito, e uma pessoa que é desse ramo da música, que infelizmente ela nos deixou, que todo mundo que me acompanha sabe que eu sou fã, 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 sempre serei Marília Mendonça. Então, ela já saiu da nossa vida, mas ela é uma estrelinha que tá no céu, que eu tenho certeza que ela tá lá brilhando e ela já deixou, né, já cumpriu aqui a missão dela, mas eu sou apaixonada pelaquela mulher, minha inspiração daquela mulher. Você teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente? Não, infelizmente não. A gente não se conheceu pessoalmente, mas eu consegui ser notada assim por ela através de um amigo meu, que é o Álvaro. Inclusive, preto se você estiver assistindo essa live. Beijo, eu amo você. O Álvaro também é demais, né? Então, eu tive uma oportunidade de ser notada por ela, mas infelizmente a gente não se conheceu pessoalmente. Sabe, eu conversei com a Marília em 2016, eu tive um bate-papo com a Marília, é um amor de pessoa, assim, não só ela, mas também a família, né, a mãe dela, a dona Ruth, então, assim, Marília sempre será eterna, eu sempre gostei da Marília, Marília é um amor de pessoa, realmente um ótimo profissional e que vai ficar na história, com certeza. Ó, é o seguinte, vou fazer a brincadeira com você agora, outra brincadeira, essa brincadeira, você, cuidado com o que você vai falar. Tá, é preenível. que é o seguinte, eu vou mostrar pra você alguns emojis, e você vai me dizer pra qual, aliás, já que você não tá num reality, vamos fazer um reality aqui no ao vivo, porque você recebeu convite pra participar de algum reality? Já, eu já recebi convite pra participar de dois realities, a Fazenda, essa edição, e o de férias com ex. Eita, de férias com ex, é realmente pra paulera, se tem um ex que você não gostaria de ver, de não ver nunca, assim, tipo, em nenhum programa. Tem, tem um ex. Ah, você só tem um ex? Eu só tenho um único ex. Então, seria esse que iria participar, né? Seria esse, meu filho, que quando ele dá isso do mal, eu ia falar, ia manjar, volta, bora, ia manjar, leva. Mas você não topou estar lá por conta dele ou por conta de outras questões? Foi por conta de outras questões, de questões de contrato, por isso que eu não fui. E da Fazenda foi a mesma coisa? Com a Fazenda foi porque a gente estava conversando, estava conversando de escritório para escritório e não deu tempo da gente entrar, de eu entrar, na verdade. Mas, fora isso, não aconteceu nada demais. Inclusive, se você quiser me chamar para a Fazenda do ano que vem, pode me chamar, viu? Ih, rapaz, vamos ver se você está... Aliás, para quem você está torcendo? Pode me chamar, viu, Boninho? É, Boninho já deve estar de olho em você também, aliás, seria ótimo lá no BBB, né? Iria trazer ótimos memes, entretenimento para a família brasileira, que é isso que a gente precisa. Entretenimento de qualidade. Mas vamos ver se realmente você vai trazer entretenimento de qualidade com essa brincadeira. O que é uma brincadeira que eles sempre fazem? Deixa eu colocar aqui, menino, até por cima do meu telefone. Se pôs só na esteta, cuidado, você não cai para trás. É o seguinte, eu vou mostrar para você aqui, emojis, e você vai me dizer para qual influenciador você vai dar esse emoji. Vou começar leve com você. Começar com esse de coraçãozinho aqui. Para quem seria esse aqui, de coraçãozinho? para o influenciador. Influenciador ou cantor, famoso? Esse de coraçãozinho eu daria para as minhas gêmeas na tração, Marielle Mirella. Boa, boa. Como vocês. Agora, esse aqui, Loma, esse aqui é aquele do Ufa, sabe? Você sabe que o Ufa pode ser uma coisa boa, tipo assim, Ufa, que bom, chegou e tal. Ou Ufa, foi embora da minha vida. Ufa, que bom que você está fora. então a coisa pode ser mais ou menos. Para quem seria? Esse Ufa, que bom, chegou. Eu daria para Álvaro, porque ele é uma pessoa muito incrível na minha vida. Então, a chegada dele na minha vida acho que mudou muito. A nossa amizade é muito forte. Ai, que bacana. Eu fui uma casa assim. Como é que foi isso? Então, Álvaro, ele era nosso fã, só que no tempo eu não conhecia ele. E ele não era famoso na época, né, que você estourou, né? Não, ele estava começando. Aí, eu era amiga de um amigo dele, que é o Lucas, o Lucas Albert. E teve um dia que o Lucas estava lá na minha casa e ele levou o Álvaro para conhecer a gente. E aí, quando foi de primeira, a gente já amou ele, a conexão dele já bateu com a gente, a doidice. Depois desse dia, a gente nunca mais soltou. Ai, que bacana. E até hoje você se fala e tal. Sim, até hoje. Em relação a encaixar ele em alguma música sua, algum vídeo de jogo, você já tem isso? A gente já falou para ele participar de um vídeo da gente. Estamos aí vendo já. E vai ser um estouro. A gente já falou para ele participar. Vai ser um estouro, vai ser um estouro, porque o Álvaro também está estourado aí na internet. Agora, esse aqui, esse aqui, decepcionado. Com quem que você decepcionou? De decepção? É, esse aqui. Quem que seria? De decepção. Amigo, eu acho que não tem ninguém assim do mundo da internet, porque eu me decepcionei, porque eu sou uma pessoa tão de boa. as pessoas fazem coisas comigo que eu levo com a barriga. Você deixa para lá, né? Deixa para lá. Eu acho que não vale a pena ficar brigando, arrumando confusão, coisas innecessárias. Acho que tem que ser uma coisa muito necessária, muito grave, para a pessoa poder brigar com outras pessoas. Boa! Está vendo, gente? Ótimos argumentos. Eu acho que você sairia bem no reality show, Loma. Você conseguiu sair. A não ser se alguém me pegar, a não ser se alguém ficar no meio a pitica do meu juízo o tempo todinho. O que te tira do sério? O que te tira do sério? O que me tira do sério, meu, é uma pessoa cínica que faz as coisas e depois fica para... Foi eu, fiz, não. Me tira do sério isso. E me tira do sério pessoa debaixada, menino. E pessoa que fica no pé o tempo todinho da pessoa. Essas três coisas que me tira do sério. Você não gosta de gente muito, muito, que gosta de ficar muito ali no pé. Essa pessoa grubeta. Não, não gosto não. Nem gosto de pessoas que ficam enrolando. Eu gosto de gente que chega, fala e pronto. Já passa pra lá. Boa! Ó, é o seguinte. Você está com o tempo apertado, mas olha só. Tem umas pessoas que estão passando por uma situação difícil no amor. e eu falei, cara, vou ter que conversar com a Loma. A Loma... Ô, meu Deus, eu estou lascada, menina. Eu falei, vou ver se a Loma consegue ajudar. E aí, elas mandaram algumas mensagens. A primeira colocou bem assim, minha melhor amiga pegou meu ex-namorado. Perdoa? O que você acha? Olha, perdoa, mas perdoa já sabendo que tu vai levar outra gaia. Perdoa só pra tu não perder a amiga. Pode perder o macho, tudinho. Mas amiga, né? Mas a safada foi amiga também. Ih, rapaz, olha aí. Então, é aquele, perdoa, mas fica ligada, fica com o pé atrás. Com o olho aberto. Ó, meu namorado quer um relacionamento aberto. E agora? Não, meu amor, ele nunca é um relacionamento aberto. Ele quer botar gaia em você. Você sabe, eu admiro tudinho a maturidade das pessoas que têm relacionamento aberto, mas acho que eu não tenho maturidade pra ter um relacionamento aberto, não, porque eu sou muito ciumenta. É mesmo? Você acha que eu consigo, não? Escorpião. Ih, escorpião é o ciumento. Eu sou muito ciumenta, eu tenho ciúme de tudo, de tudo, de tudo. mas eu não sou uma ciumenta possessiva que Deus me livre, eu sou uma ciumenta assim de boa, mas eu guardo tudo, eu guardo muito uma cor. É mesmo? Você tem aquela pastinha de print? Você guarda os print? Tenho, pior que eu tenho, um grupo. Que medo de você. só comigo, só de print. Nossa, que medo de você, viu? Que medo de você. Ó, tem um amigo, olha essa aqui, tem um amigo que quer namorar comigo, porém, tem um medo que isso prejudique a amizade, o que faz. Namora, moleque. Pelo menos tu vai ter um ex aí, mas na tua conta. Oxe, namora, menino. Eu tô na fase da minha vida que até todos os meus inimigos pedissem pra namorar comigo, eu namorava, só pra dizer que eu tava namorando. Mas, ô, ô, Loma, eu duvido, assim, que realmente não tem pessoas interessadas em você. Eu acho que você que talvez é difícil, assim, pra escolher alguém ou não, ou eu tô errado? É, amigo, eu tenho um dedo muito podre. Tenho um dedo muito podre. Eu, eu, tem várias pessoas querem não me ficar comigo, né, me conhecer, só que eu deixo não, 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 só que quando eu vou mirar na pessoa, eu só miro num dedo podre e só me lasco. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um reality, namore com a Loma, e aí a gente vai fazer a seleção, vai ter um time de profissionais pra poder te ajudar a escolher aí realmente um, um tá perfeito, né? Manda por favor, amigo, eu preciso. Pronto, então o próximo reality que você vai participar vai ser o seu mesmo, namore com o Loma. E quem quiser, já pode mandar direct aí que a gente vai ajudar a Loma a escolher aí. Já manda o direct pro Multifoco com a sua inscrição que vai ter lá, reality, namore com o Loma. É isso aí. Ó, essa aqui, essa aqui, realmente eu fiquei surpreso com essa aqui, a última, ó. Uma amiga veio me visitar e usou a minha escova de cabelo. Juntei os cabelos dela e coloquei na camisa do meu marido para jogar um verde, uma indireta. Ele confessou que me traiu com ela e quer o divórcio, mas eu não quero. O que eu faço? Ela procurou, né? Ela procurou, achou. Agora, neguinho, o que você faz? Você vai dar o divórcio e vai chorar e vai dormir porque amanhã é outro dia. Tá bom? Pronto. Loma, em relação a essa questão da internet, você é uma influenciadora digital, né? E você influencia muitas meninas, até mesmo a melhorar a autoestima dessas meninas, de muitas pessoas trazendo muito amor, trazendo muita alegria. Como que você carrega esse peso de ser uma grande influenciadora digital em todo o Brasil? E não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque tem gente do mundo todo que te acompanha. Sim. Então, às vezes, eu... É um peso muito grande, é isso. Às vezes, eu até me sinto um pouco pressionada por outras pessoas, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que aparecer assim, assim, assim. Às vezes, eu caio na filha de que eu tenho que aparecer o tempo todo bonita, o tempo todo do jeito que a internet quer. Só que depois eu tô na real e vejo que essas pessoas que me seguem gostam de mim do jeito que eu sou, que eu apareço do jeito que eu acordo mesmo, que eu apareço da roupa que eu tiver. Então, tipo, eu acho que eu fico muito feliz e muito lisonjeada de ver que eu tô ajudando várias outras meninas, de ver que tem meninas que se inspiram de verdade em mim e tem pessoas, tem menina que eu vejo no meu direct que fala, ah, eu tinha vergonha do meu corpo e depois que eu comecei a te seguir, eu não tenho mais, tu me ajudou muito bacana, isso é muito bom. Então, tipo, eu fico muito feliz e a minha meta é espalhar mais aí, amor, e você que tá assistindo a live, seja menino, seja menina, você é lindo sim do jeito que você é, lembre-se que você é único, pode falar qualquer coisa de você, mas você é único, você é lindo do jeitinho que você é, e outra, não tem problema não ter barriguinha de essas drobinhas na Bahia, porque eu tenho aqui, ó, cheia de drobinha, mas tô nem aí, sou lindinha do jeitinho que eu sou. Exatamente. Essas drobinhas é o charme. Com certeza, e talvez seja isso que realmente vem convencendo muito de querer ficar com você, porque não, não é não? Mas olha só, eu posso te falar uma coisa, hoje em dia com a internet, como você falou, as pessoas começam a se comparar com outras pessoas e elas começam a se... tem gente que, tipo, tinha uma autoestima ótima, mas por conta da internet começa a se rebaixar a alguns comentar. Infelizmente, é... tá virando uma doença isso, né? Que tem muitas pessoas que querem... que na internet, você tem que entender uma coisa, que na internet, pra postar foto, postar vídeo, tem Photoshop, existe maquiagem, e na vida real é uma coisa totalmente diferente. Eu digo, vocês tem que colocar na cabeça de vocês que vocês são lindos. Ah, se você quer fazer por votar de própria sua, vá lá e faça, mas não caia na pilha da internet não, pelo amor de Deus, porque isso daí tá virando uma doença. Disse tudo, disse tudo. Ó, meu anjo, eu quero agradecer você, dizer pra você... Obrigada, você. Eu considero uma amiga, né, brother? Quando vem pra Brasília, você me avisa que a gente não sai aqui... quando eu for pra Brasília, a gente vai marcar pra gente ir com um pagodinho. Boa. Uma cerveja e pronto, viu? Ó, eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Pode cobrar, se eu estiver em Brasília, eu vou mandar a mitagem pra você, viu? Me manda. Me manda que a gente vai tocar o terror aqui em Brasília. Esse é o grande detalhe. Mas, olha só, eu quero dizer pra você, eu demorou, como eu te falei, desde 2018, assim, mas naquela época, eu acho que tudo na vida tem o seu tempo, né? Porque aqui não é só um jornalista, não é só um comunicador, mas é um fã seu, né? Eu sou fã da MC Loma, eu sou fã da Gênesis. Então, assim, eu admiro demais esse trabalho, pela sua simpatia, pela sua humildade, pelo seu carisma, pelo seu talento, tá? Nunca deixa ninguém dizer que você não é uma pessoa talentosa, você é talentosíssima, né? E isso que me cantou bastante em você, uma menina linda, uma menina de luz, que tem todo um futuro promissor pela frente. Então, assim, meu, muito obrigado, agradeço também a sua assessoria de verdade, assim, por esse bate-papo, que foi muito bom. Desculpa, qualquer coisa, viu? Foi um prazer ele conhecer, bater esse bate-papo com você. Percebi que sua energia bate assim com a minha, viu? Então, tô esperando, assim, a gente se encontrar, pra gente tocar o terror pelo mundo, viu? Foi um prazer, eleito. Vai dar certo. Queria agradecer a todo mundo do Multifoco, a todo mundo que tá assistindo aqui também. Queria mandar um grande beijo pros meus fãs, amo muito vocês, muito obrigada por tudo, vocês são incríveis. Lembre-se disso, que se não fosse por vocês, se não fosse por Deus, não ia existir MC Loma, nem a Gêmea Latração. Então, muito obrigada por tudo. Loma, brigadão. Só pra gente poder encerrar, conta pra gente quais são as novidades aí pra 2022, o que a galera pode esperar da MC Loma e também uma dica pra quem tá começando agora. Qual dica que você daria? Então, a dica que eu dou pra você que tá começando agora, nunca desista daquilo que você não passa um dia sem pensar, sem sonhar. Vá atrás, mesmo que sua mãe, seu pai, seus amigos, todos que estão do seu lado, falam que você não vai conseguir. Não escute isso, vá, corra atrás, porque a única pessoa que pode realizar seu sonho, a única pessoa que pode ir atrás do seu, é você mesmo. Então, não caia na pilha, peça, peça sabedoria a Deus, peça pra Deus lhe guiar e você vai conseguir. Você que tá assistindo aqui, vai conseguir, você vai realizar seu sonho. e amigo, planos aí pra 2022, vai vir muitos, vai vir vários feats, vai vir outros feats, outras melodias de música, outro estilo de música, vai vir, a gente vai misturar, brega fãs com tudo, vai vir... Caramba! Não, eu tô ansioso. Vai entrar numa vibe assim do pop. Diva pop, ela, vai ser demais, vai ser demais. E fãs, queria avisar pra vocês que ano que vem proposta sai, pelo amor de Deus, que é o reggaeton, amigo, que essa música tá pronta desde 2018, nunca saiu, mas vai sair ano que vem. Espera quando? Já tem data, assim, mês? Ainda não tem data, que a gente vai gravar o clipe tudo, mas do ano que vem não passa. Proposta vai sair ano que vem. Manda pra gente, pra gente divulgar também, vai ser topo, imagino. Tá? Ó, Loma, muito obrigado. Eu vou te falar uma coisa, como eu gostei do bate-papo, você gostou, acredito eu, vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, o IGTV, pra quem quiser curtir, compartilhar. E se você gostou também, você pode compartilhar, pro pessoal depois rever, ou assistir, quem perdeu, tá bom? Muito obrigada, viu? Você é um amor. Eu que agradeço. Bom trabalho aí, obrigada. Você que é, muito obrigado, Loma, tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.